O papel vermelho de tornazol é usado para determinar se uma solução apresenta caráter básico. Mergulha a ponta de uma vareta de vidro na solução, passando-a de seguida pela ponta do papel de tornazol. Uma solução básica tornará o papel indicador azul. No que diz respeito a uma solução ácida ou neutra, a cor do papel indicador permanece inalterada.